Meu amor, minha coisa linda, como é que cês tão? Tudo bem por aí? Hoje eu trouxe um vídeo, aproveitei que eu tô aqui no estúdio, né, tem um intervalinho, tem uma cliente e outra E eu falei, vou gravar pras meninas as minhas comprinhas da Shein, cara, me rendi a Shein Não bastou a Shopee, agora tem a Shein na minha vida também, senhora Se você gosta de produtinhos da China, comprinhas da China, se inscreve, fica por aqui, tem playlist aqui só Comprinhas diretamente da China, já comprei muito na AliExpress, comprei muito na Wish, comprei muito na loja Kut E mais de uns meses pra cá, acho que já tem um ano, né, quase um ano pra cá, eu tava comprando só na Shopee Aí eu resolvi agora também fazer um teste na Shein e chegou as coisinhas, então se você gosta, se inscreve, vinha por aqui E bora mostrar o que tem nessa 15 aqui Vou começar com a primeira compra, foi essa daqui, ó Eu falei, eu vou tentar fazer um teste comprando acessórios Comprei uns brincos, umas tiaras, não lembro exatamente o valor, vou tentar deixar aqui embaixo pra vocês Mas eu tava muito animada, precisando de uns acessórios novos e aí quis comprar lá Eu vou começar com essa tiara que eu usei ontem Não resisti, usei ontem no culto e na postela no Instagram, spoiler, dos vídeos de comprinhas da Shein E olha que coisa linda, gente, é uma tiara preta E ela tem esse, essa corrente aqui, ó, tá vendo, dourada Ela é muito bonita, ela não aperta a cabeça, não Ela fica bem confortável Essa corrente aqui é de plástico, tá? Não é de metal, não é de ferro, é de plástico mesmo Então vou colocando um vídeo aí do lado pra vocês verem como é que ela fica na cabeça E eu amei, gente, eu achei a coisa mais linda, super confortável Ó, essa parte preta aqui, ó, de cetim É muito bonita, é um acabamento muito lindo Eu adorei essa tiarinha Aí eu comprei também um kit de tiara Vinha duas tiaras, olha aqui, ó Ah, esse eu não usei ainda, tô vendo agora com vocês Ai, meu Deus, que coisa linda Vamos ver como é que ela é, ó Ela é enrugadinha assim, ó, tá vendo? Próximo que tem aqui é um cinto Nem lembrava mais desse cinto, gente Nossa, que bonito, que qualidade boa Olha, é assim, corinho Gostei da qualidade E a fivela dele é um coração Gente, eu não sei vocês, mas eu sou viciada em cintos Eu tenho muitos cintos Eu amo, acho que dá total diferença no look E aí eu comprei esse pretinho com a fivela de coração Eu amei Achei lindo, 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 lindo Olha, gente, que material bom Ó, colorino Ai, não vejo a hora de usar Hum, não montaram no look Ah, tá Comprei uns grampinhos Viu que eu venho nas gringas, na hora de arrumar o cabelo Na hora de fazer as coisas Elas têm esses tic tac assim, ó, tá vendo? Que elas colocam assim, ó Na hora de fazer maquiagem Eu falei, eu quero também Eu quero Ó, elas colocam assim Pra poder fazer maquiagem Como a gente faz bastante vídeo de tutorial Vai ficar bonitinho, né? Só um capricho, né? Esse daqui é de oncinha, olha Vem, deixa eu ver Dois, vem dez Dois, quatro, seis, oito Dez grampinhos desse daqui, ó E aqui no estúdio também, né? Eu uso muito pra fazer maquiagem nas meninas Eu uso pra prender franja Aí coloca assim, ó Segura bem Pra poder trabalhar Olha Ai, gente! Eu amei isso daqui Lindo! Tava louca Botando um negócio desse aqui também Igual as gringas Ai, isso daqui é muito legal É de prender o cabelo, olha Ai, gente Deixa eu ver se eu consigo prender o cabelo com isso Nossa Muito legal esse negócio Olha Será que eu consigo prender? Pera aí, gente Deixa eu ver se eu consigo prender Meu cabelo tá péssimo hoje Ele tá sujo Eu faço assim, né? E aí, ó Vou colocar assim Eita E assim, será? Que vai, gente? Comprei e não sei usar Acho que é o contrário, né? Eu acho que é daqui pra cá, ó Pera Eu acho que é tipo assim, ó Como é que eu usei isso, gente? Vou deixar a foto da menina aí usando Vou tentar fazer igual Mas eu gostei porque ele segura bem o cabelo Tá? Ele tá segurando bem o cabelo Não tá caindo, não Gostei dele Só preciso saber agora como que coloca ele, né? Ó Vou tentar de novo É, acho que é isso mesmo Eu amo esses negócios de prender cabelo assim Acho muito legal Usei muito quando eu não era adolescente E esse é um coração, ó Vou deixar a foto da menina aí Como que a menina tá usando Eu vou tentar usar igual Aí temos Ah, isso daqui é bonitinho Esse é pra deixar o cabelo preso, ó Aí você coloca o coração Vou deixar a foto da menina aí também Ela usando Eu uso meu cabelo preso direto Porque meu cabelo é muito comprido, né, gente? Então tem hora que não dá Aí você coloca o cabelo aqui, né? Coloca assim no cabelo E passa isso daqui, ó Por baixo do cabelo E depois coloca assim por cima Vai ficar esse daqui, ó Vai ficar muito lindo Porque a gente tem que dar pra fazer Pra vocês poderem entender, ó Faz isso Coloca assim Aí você passa aqui por baixo do cabelo, ó E o cabelo vai ficar preso assim Entendeu? Só que isso num penteado, né, gente? Faz aqui Não assim Faz um rabo Uma coisa meia presa E prende o cabelo assim, ó Já amei Achei que deve ficar lindo Vou tentar fazer uns penteados com vocês Eu adorei esse daqui Isso, ó A primeira comprinha foi essa Vem aqui, ó Um processo de retorno Deixa eu ver o que aconteceu Ó, sei lá Vem um negócio esquisito aqui deles Da Shein Vem também um panfletinho Que eu achei bem legal Muito legal, né? Diferente, né, de tudo que eu já comprei, ó Vem com os looks Ai, achei legal, gente Propagandas Ótimo Primeira comprinha foi essa Agora vamos para a segunda compra Porque eu não... Nem chegou a primeira Eu já peguei a segunda, né? Comprei uma saia Ai, meu Deus Olha, agora eu tenho um saquinho da Shein Gente Que saquinho chique Ó, comprei uma saia lá Tava louca numa saia de oncinha Ai, que linda Comprei essa daqui Ó, ela é uma saia midi Ó Linda, linda, linda Só que ela é um pouco transparente É Tem que colocar com shortinhos por baixo Sabe? Shortinhos pretos Mas ela é muito linda, gente Ó Ela é bem midi Provação com tênis Um blazer Ai, que lindo Com ela Uma minha calça grossa Uma bota Uma jaqueta Fica muito linda Agora no outono e inverno Tava louca Comprei Eu amei O produto é muito bom, sabe? Um tecido bom Uma qualidade muito boa, gente É diferente A Shein é diferente da Shopee Eu acho que a Shopee tem umas roupas Que tipo assim Todo mundo tem, sabe? Na Shein eu achei mais Diferentona as roupas lá, entendeu? Adorei essa saia Vou usar ela pra igreja Igreja Topper Saquinho E o saquinho deixei Agora eu tenho O que mais eu comprei? Ai, eu comprei muitos acessórios Verdade Comprei muitos brincos Ó Esse daqui também é um kit de brinco Que eu comprei Também tem oncinha, né? Porque eu sou a louca da oncinha Eu amo Olha só, gente O tanto de brinco que vem Olha que lindo É tudo conjunto, ó Tá vendo? Como eu tenho segundo furo Dá pra usar junto, ó Eu já amei esse daqui Olha, esse aqui é de mármore Esse de oncinha Mais Mais caramelo, né? Esse daqui é mais metrinho Dorei esse kit Top Demais Aí, o que é isso daqui? É brinco? Ai, brinco Comprei muitos brincos Na segunda compra É verdade Brincos dourados Que eu não tenho tanto Eu comprei Ai, que lindo esse É um coração Meu Deus Que lindos Olha, gente Coloca assim, ó Ele é um coraçãozinho Tá vendo? Que fofura Ai, gente Eu amei esse brinquinho Eu sabia que ele ia ser delicado, né? Eu comprei ele Pra eu poder ir pra igreja Tocar Porque se eu fico de brinco grande Assim, ó Igual esse que eu toco Tem esse negócio empenurado Ele fica batendo no violino Aí fica chiando Na hora que eu toco Então tem que ser assim, ó Bem discretinho Eu adorei esse de coração Muito fofo Ai, o que mais que temos aqui? Ah, tem outro brinco De argola Olha esse Lindíssimo Vixe, caiu a tarraxa Lindíssimo Esse também Gente, esse é chique Esse é bonito, hein? As tarraxas aqui Vem quatro tarraxas De quatro tempo eu não perdi Olha É de argola Mas é de Como é que chama isso? Já esqueci Pérolas Pérolas Tem umas argolinhas Assim de pérolas Vai ficar muito lindo Olha Vai ficar muito lindo também Esse daqui Não vai ficar encostando No violino Ai, achei lindo, gente Ó Dá pra ir numa festa Também num casamento, né? A argolinha é muito fofa Adorei essa argola Lindo, lindo Ai, gente, tem que empolgar Eu já quero fazer outra compra Que luta! O que mais que tem? Por último Temos mais um brinco Que eu tava louca nele Esse brinco eu vi na Raca Minelli Conhece a Raca Minelli? A blogueira A do Rio E eu gosto muito dela Assisto muito ela E aí Ela fez uma companhia na Shein E comprou esse brinco Fiquei tão enlouquecida Que eu quis também Olha, gente, que lindo É um brinco de coração Gente Deve ficar muito bonitinho Na orelha Olha Que delicado Vou usar no dia dos namorados Pra passear Ai, adorei, gente Vou deixar uns vídeos do lado Pra vocês poderem ver Como é que fica lindo na orelha Amei minha comprinha A minha Comenta aí Foi uma compra teste, né? E eu também tive uma decepção A primeira comprinha Falou que deu endereço errado Aí veio Voltou pra Cajamar E depois veio pra São Paulo de novo Então eu tive essa pequena decepção Porque era pra ter chegado muito antes Mas não sei como é que eles fazem também No trajeto deles Mas falou que deu endereço errado Aí na segunda vez Chegou no endereço Que eu tinha colocado na primeira vez Como é que tá errado o endereço? Ô, Xen O importante que chegou E eu amei as minhas comprinhas Comenta aí se vocês gostaram também Tô apaixonada, gente Tô apaixonada Já quero fazer uma comprinha parte 2 Comenta aí se vocês querem também Se vocês gostaram Provavelmente o parte 2 Eu quero com bolsas Que tem umas bolsas muito lindas na Xen Então eu quero comprar bolsas também É isso Gostou? Deixa o like Se inscreve nesse canal A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, minha amiga Olha no meu Instagram também Que eu vou postar uns videozinhos Usando tudo isso daqui Comprinhas de acessórios da Xen Valeu no meu Instagram, tá bom? Beijo nesse coração A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui Beijo Até lá Tchau Tchau Tchau